Olá! Viemos trazer um novo olhar sobre a saúde, para que você possa compreendê-la e entendê-la em todos os âmbitos da nossa vida. Considerar a saúde na nossa condição de trabalhadores e integrá-la ao mundo ao qual pertencemos se torna cada dia mais importante. E é por isso que o Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindipreves Santa Catarina realiza pelo segundo ano consecutivo o seu programa Saúde é Tudo, com entrevistas, reportagens e com aprofundamento sobre o verdadeiro significado de saúde. Fique com a gente e assista a seguir mais um programa apresentado por Elisa Ferreira e produzido pela Cooperativa do Portal Desacato. Fique com a gente e assista a seguir mais um programa apresentado por Elisa Ferreira. O Saúde é Tudo de hoje discute saúde e educação. Põe em pauta a formação de sujeitos críticos. Como se sujeitos podem e se são formados nessa sociedade com as condições que se tem? Recebemos aqui Claudete Mitman, secretária de Imprensa e Divulgação do Sint, Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Santa Catarina. Ana Luísa Lucena, entrevista Mara Lúcia, que é educadora e coordenadora pedagógica na Escola Sarapicuá e mestre em Educação Alternativa. Belas discussões vieram dessa entrevista. Te convido para assistir o Saúde é Tudo, que entra agora no ar com a reportagem de Ana Luísa Lucena. O Saúde é Tudo esteve presente na Escola Sarapicuá para conversar com Mara Lúcia Bastiani, que é mestre em Educação Alternativa. Mara comentou modelos pedagógicos alternativos e a experiência das crianças e adolescentes com os formatos que privilegiam a transversalidade, integram disciplinas e dão ao aluno mais liberdade e autonomia. Como estamos construindo sujeitos críticos na infância? Quais as alternativas ao modelo vigente? Olha, eu penso que a infância é uma fase extremamente importante na constituição de valores. A infância e a adolescência, também podemos dizer a vida inteira, mas a infância e a adolescência marcam muito. Os sujeitos críticos pensamos nós que ele se dá pelo sujeito que possa pensar sobre as coisas, que possa refletir. Não apenas consumir algo, seja um conhecimento, seja uma informação e valores materiais. Então, o sujeito crítico tem que estar posto para reflexão, para pensar sobre o mundo que ele vive, as relações que ele estabelece, o que ele consome, se é importante, se não é, se é necessário. A criticidade se dá, no meu entendimento, a partir de você poder se confrontar com as situações, se relacionar e confrontar. E o confronto, ele é provocado pelos adultos, ele deve ser provocado pelos adultos, no sentido de fazer pensar sobre como é que eu, por que eu estou fazendo isso, eu preciso realmente disso, como eu estou me relacionando comigo mesmo, com as questões, com o mundo, com essa sociedade, com aquilo que eu vejo na televisão. Então, a criticidade, ela se dá a partir do conhecimento. E como o educador explora essas questões com as crianças? Olha, colocar em contato é fundamental para a exploração, né? Ou seja, colocar em contato com os conflitos, com as perguntas que o mundo tem, com as perguntas que as crianças têm, provocar curiosidade, é do papel do educador, ele colocar essas situações para a criança, da mesma maneira como ele vai trazer informações adequadas, no sentido de, ah, essa é a resposta, o buscamos por aqui, ele também poder perguntar para as crianças, colocar as crianças em conflito, diante de situações que eles tenham que, como eu resolveria isso? Como eu me coloco frente a isso? Criança ainda não vai ter a solução para tudo isso, porque eles estão em processo de formação. Mas poder saber, ah, existe isso e isso, eu também faço parte, eu também posso fazer parte. São situações, então, com perguntas, questionamentos, situações de conhecimento, coletividade, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, colocar grupo, crianças se confrontando, né? Diante de uma situação que eles têm que resolver, ou seja, como você resolveria tal problema? São maneiras, no nosso entendimento, da criança poder desenvolver o seu senso crítico, a visão sobre o mundo, a visão sobre si próprio. Como a escola promove o senso crítico nas crianças e nos adolescentes? Uma maneira prática, com situação de sala de aula, você tem um problema para resolver, nós temos que resolver como a nossa turma, como esse grupo vai dialogar frente ao lanche, por exemplo, ou frente a uma tarefa que eles têm que fazer. Normalmente são trabalhos em duplas ou trios, tem uma situação, problema, tem um, ó, esse é o problema de hoje que nós temos que resolver, nós temos que pensar sobre para achar uma solução. E os alunos debatem e encaminham as soluções. Pode ser um problema relacionado a uma leitura, a tarefa de casa, uma tarefa de escola, uma pergunta, né? Assim, como vamos, por exemplo, fazer a horta da escola? O que vamos plantar na horta? Ah, eu quero cebola, outro que é pimentão. Esse é um problema simples, mas que exige uma dinâmica de grupo pensando sobre. Temos que resolver para onde vai a água da escola? Primeiro você tem que conhecer. Ah, para onde vão as águas? Ah, vamos analisar e agora teríamos outras maneiras de fazer isso? Melhor, onde a gente gaste menos água? Onde seja possível, juntos, desenvolvermos uma prática mais racional, crítica, né? Ou seja, se eu gasto demais, se a escola está gastando, eu levo um problema para o aluno, a escola está gastando 5 mil litros de água, poderia gastar 3. Quais são as maneiras de solucionar? Esse é um problema prático que o professor leva, os alunos discutem em grupos, duplas, trios ou em grupos maiores e apresentam soluções. Na tua opinião, o que a sociedade está fazendo para desenvolver o senso crítico nas crianças e nos adolescentes? Então, essa é uma questão. A sociedade, talvez, a sociedade, claro, eu estou generalizando, esteja muito voltada em desenvolver, em vender coisas, seja vender ideias, seja vender produtos. E essa criticidade, a qual eu me referia no início, da importância de você ter o conhecimento, ter uma reflexão sobre as questões que você consome, ou as coisas que você entende que são saudáveis, a sociedade vem, eu acredito que vem incentivando muito mais o consumo irracional, eu acredito, eu vejo pelo menos assim, do que um consumo consciente, seja de ideias, quando eu falo consumo, eu não estou falando só de produtos, eu estou falando de ideias, de cultura, política, desse entendimento do que é importante para um mundo mais saudável, se não para o mundo, mas para a minha cidade, para eu próprio. A sociedade, de maneira geral, a nossa sociedade tem se pautado muito pelo individualismo. E o individualismo, se por um lado ele desenvolve, pode, a gente ter a ilusão de algumas liberdades, ele também aprisiona, porque eu acredito, penso que a vida coletiva te dá uma outra possibilidade de criar, de ser livre também, com responsabilidade. A entrevista feita por Ana Luísa Lucena será comentada agora, no bloco seguinte, onde receberemos a Claudete Mitman, secretária de Imprensa e Divulgação do Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina. Lembre-se de nos ouvir nas rádios Pinheira e Campeste 98.3. Saúde é tudo está por lá também. Voltamos em seguida para continuar essa discussão no Saúde é tudo. Até já! Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso realmente disso? Como eu estou me relacionando comigo mesmo, com as questões, com o mundo, com essa sociedade, com aquilo que eu vejo na televisão? A criticidade, ela se dá a partir do conhecimento. O Sinti Preve Santa Catarina está na vanguarda da sociedade civil catarinense na luta para derrubar o veto presidencial que quer impedir a Auditoria Cidadã da Dívida. A Auditoria da Dívida em municípios, estados e na federação será um passo histórico contra a corrupção e a favor da transparência na administração pública do Brasil. Participe do debate e da mobilização para garantir a Auditoria Cidadã da Dívida. Se você se interessa por essa importante discussão, venha também junto ao Sinti Preve, acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida e venha fazer essa discussão, esse trabalho junto conosco. O trabalho pode ser de mobilização, nós atuamos em duas frentes, na discussão, na divulgação e nos estudos técnicos econômicos. Participe conosco. Sinti Preves, um sindicato forte conquista mais. De volta com o Saúde é Tudo, ainda discutindo o tema Saúde e Educação, a formação crítica do sujeito estamos discutindo aqui hoje. Há pouco, Ana Luísa Lucena entrevistou a coordenadora pedagógica da Escola Sara Picoá, Maria Lúcia Batiste, e é em cima da fala, também, né, em cima da fala, que eu e Claudete Mitman, né, que é secretária de Imprensa e Divulgação do Sinti, Sindicato dos Professores, né, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. De Santa Catarina. De Santa Catarina. Tem outro Sinti que não é exatamente Santa Catarina. Não tem base estadual. Não, ele tem base estadual, mas nós temos mais siglas iguais. Temos sindicatos Sinti Santa Catarina, Sinti Pioí, sei lá, tem vários outros. Ok. Então, seja extremamente bem-vindo aqui no Saúde é Tudo, um tema sem dúvida nenhuma importantíssimo para discutirmos, embora bastante complexo também, né? É um tema bastante complexo e penoso, porque ele tem, como é que eu vou dizer para você, quando você discute saúde e educação ou criticidade na educação, ele é um tema abrangente. Você pode ir por inúmeras vertentes. Um aspecto que a gente gostaria de aprofundar é muito pautado no que a entrevistada nos coloca há pouco, né? Como se forma, que possibilidades a nossa sociedade, a escola oferecem de formar um sujeito crítico? Realmente, né? Que possibilidades existem realmente de formar um sujeito crítico hoje? Bom, primeiro, eu queria agradecer o espaço, o que eu não fiz. Agradeço muito a vocês. É sempre bom estar aqui. Bem-vinda. E se nós começarmos a falar sobre como o professor pode trabalhar em sala de aula, formação de sujeitos críticos, nós temos que fazer uma divisão. Eu sempre trabalhei em colégios públicos. Certo. Com crianças de periferia. Com uma vulnerabilidade social muito grande. Então, é diferente, por exemplo, Sarapicuá é uma escola que tem um projeto, conheço o projeto pedagógico deles, é uma escola particular que tem um outro tipo de clientela. A gente quis marcar justamente essa diferença. Exatamente. Então, quando você trabalha a criticidade com crianças, como as crianças do Sarapicuá, você tem todos os pais envolvidos. Porque eles já têm um certo nível de consciência crítica. Por isso, talvez tenham colocado os filhos na escola Sarapicuá. Eu conheço o projeto pedagógico. Agora, quando você pega uma escola de periferia, onde você tem a maioria das crianças, as mães como provedoras, que são mulheres, que trabalham fora. Jornada quase. Uma jornada muito extensa e que muitas crianças, os mais velhos é que tomam conta dos mais pequenos em casa. E eles vêm para a escola buscando a afetividade que talvez eles não têm em casa. Então, a relação se torna diferente e o comprometimento do profissional com essas crianças é diferente também. Você está falando de uma questão anterior ainda. Exatamente. A formação que é a subsistência, que é a sobrevivência. Porque você pega, por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Eu trabalhei vinte e poucos anos com alfabetização. Então, um dia, numa estratégia minha, vamos fazer, vamos ver como as famílias usam o pai e a mãe. Em que nível você usa a escrita em casa, a leitura. Aí comecei a perguntar, perguntar, olha, na minha casa a gente faz lista, professora. Lista de quê? De compra, minha mãe faz. O meu pai é pedreiro, ele faz a lista do material de construção. Então, na casa deles não tinha nada de leitura. A única leitura é que estava dentro da escola, na biblioteca, no livro didático. Aí nós entramos numa questão. Que livro didático nós apresentávamos para essa criança? Houve critério na escolha para que não se levasse um livro que trazia questões críticas? Ou o professor sabia usar o texto xenófobo ou até preconceituoso que tem no livro de forma para que a criança lesse aquilo e o professor trabalhasse e mostrasse para ela, olha, isso aqui é assim, assim, vamos discutir isso. Você acha que isso está certo? Essa posição aqui nessa história do Joãozinho e a Maria, a diferença entre o menino e a menina, o que vocês acham? Então, você diz que tem uma condição anterior para poder propiciar a reflexão e a crítica. Crítica dentro da escola. E que essa condição anterior tem a ver com sobrevivência, tem a ver com condições adequadas de alimentação, nutrição, moradia, acesso a informação, acesso a livros, acesso... Esse tipo de coisa, sabe? Para quem mora aqui em Florianópolis, por exemplo, é bem interessante porque aqui você tem oportunidade. Eu levava meus alunos no SIC, por exemplo, assisti exposição de arte, conseguia fazer oficinas aqui na UDESC, na Federal, porque eu trabalhava no Itacorubi, era muito próximo. Então, você consegue trazer essas crianças para fora do universo que não é dos mais bonitos e mostrar para ela que o mundo tem possibilidades e que ela pode ver essas possibilidades e que ela tem direito a essas possibilidades. Então, o desafio é muito maior ainda. Muito maior o desafio. E aqui vinha eu pensando muito nas condições que os professores têm de estar em sala de aula, nas condições de trabalho que esses professores têm. Mas aí o desafio que você coloca é um desafio, assim, tem tudo a ver com distribuição de renda, tem a ver com política, tem a ver com possibilidades de investimentos adequados em educação, tem a ver com inclusão social, tem a ver inclusive com a própria jornada de trabalho do professor, as condições que são dadas a ele dentro da escola, que tipo de espaço físico para ele fazer esse trabalho. Você tem até que usar o teu espaço físico quando você tem uma escola que não tem um ventilador sequer para o verão e mostrar para a criança que está sendo solapado dela o direito de ter um espaço adequado para ela poder estudar. E você tem que trazer os pais para essa discussão, para que eles entendam que é direito deles uma educação de qualidade, que os filhos deles têm um direito, tanto direito quanto tem o filho do governador, o filho do deputado, o filho do empresário. O direito da educação é um direito constitucional de todos. Você está trazendo potência para a discussão, você está dizendo assim, essa situação de que essa pobreza, essa dificuldade de acesso está posta, não, não é verdade. Existe aí uma possibilidade que está na reação de construir aí alternativas para a educação. Essa é a função do professor também. Construir essa potência. Construir essa potência, construir essa alternativa e mostrar para o seu aluno e mostrar para a comunidade o direito dela. Então a função do professor vai muito além da sala de aula. Vai muito além da sala de aula. Tem uma função social. Com certeza, de formador de opinião e muito forte. E uma coisa que me deixa muito entristecida é que o professor, se você pensar em como evoluiu a relação família, sociedade, professor, principalmente de escolas públicas, o papel do professor vem sendo diminuído enquanto agente de transformação social pelas políticas do governo. De que forma? Quando você tem uma política que deprecia principalmente a escola pública em detrimento da privada, você deprecia quem está trabalhando nela e quem a frequenta. Então nós tivemos, na década de 70, 80, 90, um ataque constante à qualidade da escola pública. A escola pública é boa. Meus filhos estudaram em escola pública. Eu sou professora de escola pública. E quando você tem ataques constantes, aí a gente vem na história da função da mídia, dos meios de comunicação com a educação. A própria imprensa, a própria mídia, ela instaura o preconceito, ela coloca a escola pública como ruim, como isso. Por quê? Porque por trás disso, o que ela quer dizer? Não, quem estuda lá é pobre, quem estuda lá é filho de trabalhador, quem estuda lá tem toda essa questão. Sabe? Então, você... Quem estuda lá tem um valor diferente de quem estuda cá. Exatamente, daquele que estuda aqui. Exatamente. Então existe uma diferença. Ah, não, eu estudo na escola tal. Hoje, por exemplo, eu me lembro antigamente quando as crianças iam para a escola com o uniforme, elas tinham orgulho da sua escola. Ela foi tão, tão sucateada que as crianças muitas vezes têm vergonha de dizer em que escola estuda. E como é que eu vou criar um cidadão crítico, um sujeito crítico com esse tipo de condição? Você falou do projeto da Sarapicuá, que ele é possível também por conta de todos os fatores envolvidos. Favoráveis, né? É possível construir um projeto como Sarapicuá e tantas outras escolas que a gente tem no país na rede pública? É possível. Como? É possível, basta vontade política pelos gestores. E não é um... Como é que eu vou dizer para você? Não é um monstro nem um bicho de sete cabeças. Há interesse em formar sujeitos críticos? Não há. Esse é o... Esse é o ponto? Esse é o ponto. Porque quando você forma... Pense bem. Pense. A escola pública atende mais de 90% do alunado do país. Então, da população. Se 90% desse alunado é formado de forma crítica e com uma visão daquilo que é direito dele e de pertencimento ao local, à cidade e ao país, é complicado. Você vai criar uma massa revolucionária. E não uma massa de manobra. Exatamente. Aí a gente chega ao ponto. Então, se você tem 90% de alunos atendidos pela escola pública, é muito mais fácil você manter dadores de aula, que é o que está acontecendo, pela carga excessiva de trabalho que os professores têm, do que formadores do pensamento crítico. Inclusive, nesse sentido, eu acho que vocês têm visto por aí. Estão rolando por aí no Senado, no Parlamento, projetos chamados a Escola Sem Partido, de policiamento em nome da ética, da família, da religião, onde você não pode discutir sexualidade, você não pode discutir gênero. Exatamente. Se eu estou querendo, eu estou sendo um pouquinho delicada. Isso está escancarado. Então, pensa bem, você pensa bem. Eu tenho um aluno que ele não se sente, digamos um menino, ele tem a identidade sexual dele. O gênero, aquilo que ele escolhe, que ele é, enquanto pessoa, que ele é. Ele não escolhe, ele é assim. Ele é. E ele é, ele sofre bullying por parte dos colegas. Por ser quem é. Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ele para um tratamento médico, para a igreja, porque eu não posso falar dentro da escola a respeito disso? Nossa, é um gravíssimo. Então, você pensa como é que eu vou trabalhar a criticidade se eu não falo da inclusão e de aceitar as diferenças. A gente está aqui apertadinho no tempo, mas eu queria que você dissesse lá para o nosso espectador de que forma ele pode se envolver na construção crítica dessa sociedade. De que formas os pais, enfim, a sociedade em geral, professores e tudo mais, podem fazer o seu papel na mudança do que está posto aí? Primeiro, que tanto alunos quanto pais e professores tenham consciência de que são cidadãos. Ok. E que como cidadãos, eles têm direito a qualquer, o mesmo direito que qualquer outro. Cidadão de direito e valor. Exatamente. E que os pais venham para a escola, participem da atividade dos seus filhos. Não esperem para ir para a escola só quando o professor chama ou para receber o boletim. O dia a dia da escola é importantíssimo participar das atividades, participar do que está acontecendo na escola e como ela se desenvolve, inclusive para resolver problemas do dia a dia da escola. Porque os professores se sentem acolhidos quando a comunidade os acolhe e vice-versa. Quando a escola acolhe a comunidade e a comunidade acolhe os profissionais de educação, as coisas fluem e acontecem. Valorizam a profissão também. Valorizam esse papel na sociedade. Exatamente. E valorizam o próprio espaço da escola. Minha querida, muitíssimo obrigada por você ter estado aqui conosco. Saúde é tudo. Eu, em nome de toda a equipe, te agradecemos demais. Grande lutadora, educadora. E ainda uma pessoa que está aí na luta por uma sociedade melhor, mais justa, igualitária e tudo mais. Obrigada. Eu colocaria uma sociedade, não mais, uma sociedade justa e igualitária. Ok. Eu é que agradeço. Até breve, então. Saúde é tudo. Volta para o terceiro bloco em seguida. Até já. Se você tem 90% de alunos atendidos pela escola pública, é muito mais fácil você manter dadores de aula, que é o que está acontecendo, pela carga excessiva de trabalho que os professores têm, do que formadores do pensamento crítico. O Sindipreve Santa Catarina é contra a nova reforma da Previdência que o governo está articulando junto ao Congresso Nacional. Trata-se de um novo ataque aos direitos dos trabalhadores, aumentando a idade para a aposentadoria e agredindo as conquistas históricas da classe. Nós, trabalhadores, devemos nos unir contra essa nova ameaça aos nossos direitos. A gente luta, a gente conquista. O governo federal já vem se manifestando sobre uma nova reforma da Previdência a ser enviada para o Congresso esse ano. Dentre as medidas que o governo quer adotar, estão o aumento da idade para a aposentadoria e a igualdade entre homens e mulheres do tempo para a aposentadoria por tempo de contribuição. O Sindipreve e as demais entidades do Serviço Público Federal que representam os trabalhadores, são contra o ataque à Previdência Pública e constroem a luta contra a reforma da Previdência que o governo federal quer indicar esse ano para o Congresso Nacional. Sindipreve, um sindicato forte, conquista mais. Existe vontade política de construir cidadãos de direito, sujeitos críticos nessa sociedade? O poder público, os responsáveis por produzir ações que reverberem em sujeitos potentes nessa sociedade, tem feito esse investimento? Como essas pessoas nos lugares em que ocupam, tem produzido ações no sentido de mudar a perspectiva social que a gente vê por aí? Saúde é Tudo deixa essa e outras questões que você viu ao longo do programa para você refletir em casa. E como você aí também pode, de uma forma ativa, proativa, potente, fazer a diferença no seu dia a dia. Lembre-se, valorize o que as crianças pensem. Isso é muito, muito, muito importante. O Saúde é Tudo fica por aqui hoje. Lembre-se de nos assistir nos sites do Desacato.info, Sindipreve Santa Catarina e abraço! Até semana que vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigada por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal no YouTube, Desacato Brasil.